Eu Queria Poder Eu Queria Não Ver Tantas Nuvens Escuras Nos Ares Navegar Sem Achar Tantas Manchas De Óleo Nos Mares E As Baleias Desaparecendo Por Falta De Escrúpulos Comerciais Eu Queria Ser Civilizado Como Os Animais Eu Queria Ser Civilizado Como Os Animais Eu Queria Não Ver Todo Verde Da Terra Morrendo E Das Águas Dos Rios Os Peixes Desaparecendo Eu Queria Gritar Que Esse Tal De Ouro Negro Não Passa De Negro Veneno E Sabemos Que Por Tudo Isso Vivemos Bem Menos Eu Não Posso Aceitar Certas Coisas Que Eu Não Entendo O Comércio Das Armas De Guerra Da Morte Vivendo Eu Queria Falar De Alegria Ao Inves De Tristeza Mas Não Sou Capaz Eu Queria Ser Civilizado Como Os Animais Eu Queria Ser Civilizado Como Os Animais Eu Queria Ser Civilizado Como Os Animais Não Sou Contra O Progresso Mas Apelo Para O Progresso Mas Apelo Pro Bom Senso Um Erro Não Conserta O Outro Isso É O Que Eu Penso Eu Não Sou Contra O Progresso Mas Apelo Pro Bom Senso Um Erro Não Conserta O Outro Isso É O Que Eu Penso